Olha, mais do que eu falar, porque eu ainda vou começar a estudá-lo a partir de hoje, olhando para os números, foi o segundo classificado, portanto, por aquilo que eles foram fazendo ao longo desta campanha, foram melhores que os outros todos. Vamos ter, o que fazemos sempre, respeitar muito o nosso adversário, perceber como é que eles vêm a jogar, mas jogamos em nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos torcedores, que nos empurram em todos os momentos, quando estamos a ganhar, quando precisamos de ir atrás, mas jogamos em casa e temos, como te disse, a ambição de passar à próxima fase, e é importante nesta fase de mata-mata ter essa possibilidade de podermos jogar em casa, eu fui dizendo isto ao longo desta primeira fase aos jogadores, desde o início é fundamental nós continuarmos com uma pegada forte para chegar ao final em primeiro e como mandante, e é isso que nós vamos procurar fazer, como te disse, não sei como é que eles vão jogar, se vão jogar em 5-4-1, que têm jogado muito, sei que estes dois últimos resultados deles não foram tão bons, é uma equipa que quando se apanha a ganhar se fecha muito, foi o que me fez na casa do São Paulo, tive a oportunidade de poder ver este jogo, forte nas bolas paradas, mas isto é uma análise ainda muito a frio, a conta disso vou começar a preparar o jogo, mas os números dizem que foi o segundo classificado, foi a segunda melhor campanha deste ano, e nós temos de estar preparados, ou preparar-nos para afrontar a nossa casa e fazer tudo com a intenção de passar à próxima fase.